Um homem foi preso em Itaúna, no centro-oeste do estado, transportando 20 quilos de pasta base de cocaína. A droga, olha lá onde é que estava escondida. Num compartimento do carro que funciona como um complicado sistema tecnológico. Você vai ver agora. Balança aí. Os criminosos escondiam a droga no painel do carro. O dispositivo é bem complexo. Você tem que virar a chave sem dar partida, esperar o carro dar o sinal, aí você aperta para baixo o dispositivo do vidro, uma vez, e depois, junto com o dispositivo do vidro, você liga o carro. Aí ele vai e destrava aqui. No compartimento foram encontrados 20 quilos de pasta base de cocaína. Este vídeo mostra o momento em que os tabletes foram retirados do painel do veículo. Um homem de 32 anos foi preso durante a abordagem na MG50, próximo à cidade de Itaúna, no centro-oeste do estado. O documento do carro está no nome do homem que foi preso, ou seja, ele utilizava o próprio veículo para fazer o transporte da droga. Para a polícia, ele contou que o esquema para implantar a droga no painel foi criado e colocado pelos próprios integrantes da organização criminosa. E se não fosse o trabalho de investigação da polícia, a droga poderia não ter sido localizada. A organização criminosa, ela usou uma maneira de cooptar um suspeito, acima de qualquer suspeita, para fazer esse transporte. Então, numa abordagem convencional, numa abordagem preventiva convencional, dificilmente a equipe de policiais que é ali, se fosse uma equipe comum, faria uma busca tão detalhada nesse indivíduo. O suspeito saiu de São Paulo, com destino a Belo Horizonte, e a prisão veio depois de seis meses de investigações do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. O Denar, que vinha acompanhando ele desde antes de Divinópolis, a gente esperou ele chegar no pedágio, e no momento ali, montou um cerco, com bastante segurança, ele verbalizamos, mostrou condições de redição, acatou as ordens, assumiu a autoria que transportava drogas. Segundo a polícia, o homem nunca tinha sido preso. Ele é sócio de uma empresa que envolve caminhões, transporte de carga, né? Durante as entrevistas, ele disse que estava num momento de dificuldade financeira. Agora, os policiais investigam a atuação do grupo em Belo Horizonte e região. Nesses seis meses, a gente já tem o indício de outros envolvidos, outros membros da organização criminosa, mas a investigação foi coroada com a regredação de significativa materialidade. Então, agora, fazer o fechamento dos trabalhos dos investigadores, esclarecendo melhor como que funciona essa questão de origem, destino, logística, e destinatários, para apresentar nosso trabalho para o Poder Judiciário, Ministério Público, para a continuidade da persecução criminal. Então, vamos lá.